Para os estudantes que realizaram o exame do Enem no ano passado, a nota da prova vai ser divulgada hoje pelo site do Inep. O endereço é este aí que aparece na tela e para ter acesso ao resultado, os candidatos precisam do número de inscrição ou do CPF também da senha que foi criada na hora da inscrição. Lembrando que o gabarito das provas já está liberado desde o ano passado. E quem fez a prova do Enem ou concluiu o ensino médio nos anos de 2011 a 2014, agora tem uma nova oportunidade para fazer o ensino superior aqui na UPF. É o vestibular complementar que está sendo oferecido pela Universidade de Passo Fundo. A inscrição é de graça e pode ser feita pelo site vestibular.upf.br até o dia 18 de janeiro. É importante o candidato colocar o número de inscrição e o ano da realização da prova do Enem. Neste site também estão as normas para o processo seletivo. Já no endereço.upf.br o candidato pode conferir a lista dos selecionados que será divulgada no dia 19 de janeiro. Bom, e esse tempo seco e quente deve dar lugar à chuva nos próximos dias. Confira então a previsão para amanhã e para quinta-feira. Previsão de uma quarta-feira com céu encoberto e chuva fraca em Passo Fundo e região. Mínima de 23 graus e máxima de 31. Na quinta-feira, previsão de céu encoberto com pancadas de chuva. A mínima será de 23 graus e a máxima chega a 29. E agora a gente fala de saúde. Os pacientes do SUS que enfrentam algum tipo raro de tumor de estômago passam a ter um aliado. Um medicamento usado no tratamento depois de feita a cirurgia está ajudando a reduzir os riscos de os pacientes desenvolverem novamente a doença. Bom, antes o remédio não era oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Para falar mais sobre este assunto, nós convidamos o médico com a especialidade em Oncologia, Pedro Braguini. Seja bem-vindo, doutor, ao PFTV. É um prazer lhe receber aqui. Obrigado, Thais. É um privilégio estar aqui. Agradeço a oportunidade de conversar contigo e com os telespectadores da UPFTV. Bom, primeiro a gente quer entender que tumor é esse, doutor, que agora ganha mais essa possibilidade de tratamento. Pois é. O GIST, na verdade, é um conjunto de tumores que pode se originar em todo o trato gastrointestinal, desde o esôfago até o reto. 60% a 70% dos casos se acometem o estômago. Então, por isso que ele, inclusive tu mencionaste antes, os sintomas são mais frequentes no estômago. É um tumor raro. Acomete em torno de 10 a 20 pessoas por cada um milhão de habitantes. Então, a gente estima que no Brasil nós teríamos entre 3.500 e 4.000 casos por ano. De qualquer maneira, é uma neoplasia que a gente vê com uma certa frequência. Não é tão raro assim a ponto de que a gente não veja vários casos por ano. Então, é importante o Ministério da Saúde que regula o fornecimento de medicações para tratamento de neoplasias, em geral. Então, ele regulamentou, ele já fornecia esse medicamento, que é o GliVec, o nome comercial. O nome do sal é o Imatinib. Então, o GliVec, que era disponível para os pacientes que tinham a doença avançada, não é que comprometia outros órgãos, agora ele é fornecido quando o paciente já fez a retirada do tumor. O que faz toda a diferença, certamente, doutor, na recuperação do paciente, também evitando que um novo tumor volte a aparecer. Exato. Quando a gente trata um paciente com um giste, então, seja ele do estômago, do intestino ou de onde for, a gente analisa características que nos dizem se a chance desse tumor é muito grande de voltar. Para tu terem uma ideia, os tumores de alto risco, que existem características para isso, eles têm um risco de voltar de pelo menos 50%. Então, de cada dois pacientes que são operados, um tumor vai voltar. Se a gente dá o GliVec para esse paciente durante três anos, que é o tratamento recomendado, a gente consegue baixar isso para em torno de 20%. Então, os pacientes vivem melhor e vivem mais. Com uma expectativa feliz de vida. Doutor, a gente está falando de uma medicação de um valor elevado? Extremamente elevado. Aproximadamente, eu diria hoje, que deve estar em torno de uns 7 mil reais o tratamento mensal. Para quem toma durante três anos, se torna inviável. Inviável, inviável. Doutor, a medida antes do governo era oferecer só nos casos mais graves, em que o tumor... Já tinha voltado. Já tinha voltado. Isso nos obrigava a entrar, então, com medidas judiciais para conseguir esse tratamento, então, precocemente, logo depois da cirurgia. Porque isso é uma medida que é usada no mundo inteiro. Esse tratamento deve ser fornecido nos pacientes de alto risco. Não são todos os pacientes operados por GIST que recebem. Só aqueles em que se estima que o risco de voltar seja elevado. Então, como nós não tínhamos essa oportunidade de dar pelo sistema único de saúde, nós éramos obrigados a entrar com as medidas judiciais. O paciente, às vezes, inclusive, demorava pela lentidão eventual do sistema judiciário. Às vezes, nós deveríamos começar em 30, 40 dias, começar uns dois ou três meses depois. Então, era um transtorno muito grande que agora está resolvido. Na verdade, a gente falava agora há pouco dos impostos, né? O direito, o acesso à saúde, o cidadão tem, mas tinha que buscar na justiça. O que tornava também demorado, certamente, o atendimento desse processo. Nós ainda temos muitos medicamentos em que o oncologista é obrigado a apelar para o judiciário. Porque o governo vai implantando, assim, com uma lentidão, muitas vezes, inclusive, inexplicável do ponto de vista científico. São recomendações já mundiais consagradas para vários tumores, para tumores de mama, tumores de rim, tumores de pulmão, tumores de intestino. E a gente ainda tem uma limitação muito grande no fornecimento dessas medicações que são de alto custo. Então, a gente entende isso porque a oncologia moderna, ela deixou, ela está deixando a quimioterapia, que é um tratamento mais antigo e mais, digamos, com princípios mais inespecíficos para tratar as doenças, para medicamentos específicos, como o Glivec, que atua especificamente num local específico da célula do tumor do giste. Então, a oncologia moderna, ela é feita de drogas chamadas drogas-álvua, porque atuam só nas células tumorais e causando menos transtorno para os pacientes. Mas o problema é que são medicações caríssimas e esse custo oncológico, vamos dizer assim, ele é debatido em todas as sociedades, americana, europeia. Isso não é só no Brasil que existe uma preocupação para poder fornecer isso para o maior número possível de pacientes. Doutor, especificamente esse tumor, que pode ser, na verdade, um conjunto de tumores, o senhor já tratou muitos casos de passo fundo e região? Pela raridade, a gente vê, assim, dois a três casos por ano, né? Imagino que os colegas devam ver alguma coisa parecida com isso. Que acaba não se tornando tão pouco, né? Não é um número tão pequeno. Não, e pela efetividade, né, para terem uma ideia, o paciente que tem a doença, digamos, avançada, a doença que voltou, geralmente é ou no peritônio, na capa interna dos intestinos, ou no fígado. Se nós, antigamente, quando nós só tínhamos a quimioterapia, e que ela tem pouco efeito no giste, os pacientes viviam, no máximo, 20 meses. Com o GliVec, eles vivem, em média, 60 meses. Em média. Então, a gente tem um impacto muito grande do GliVec na sobrevida e na qualidade de vida dos pacientes com uma medicação com menos efeitos colaterais que a quimioterapia. Que bom. Que bom poder dar boas notícias como essa, não é, doutor? Muito obrigada aí pelas informações. Sucesso no seu trabalho. Eu te agradeço. Obrigado. Obrigada. Bom, e o banhado da Vergueiro, em Passo Fundo, deve ser revitalizado. Essa é a proposta da Prefeitura, que autorizou a primeira etapa de obras do projeto. Nesse primeiro momento, será feita a estruturação das vias, que serão pavimentadas com blocos de concreto. Isso para garantir a permeabilidade do solo. As vias, no caso, a rua, as ruas também vão ter controlador de peso e velocidade, limitador de altura para permitir apenas o fluxo de veículos pequenos. O parque também será cercado e terá horários definidos para abrir e fechar. O investimento será de aproximadamente 265 mil reais. O edital de licitação para a contratação da empresa, que ficará responsável pela obra, deverá ser publicado ainda nesta semana. Bom, cada vez mais cedo, o estudante ingressa na universidade. E é comum jovens de 16, 17 anos estarem no ensino superior. E eles enfrentam uma nova realidade. Moram sozinhos, têm outros amigos, ficam longe dos pais. Por isso, a UPF tem um setor que atua para atender o estudante que precisa de uma atenção ainda maior. E nesse período de férias, os funcionários desse setor passam por uma qualificação. O setor de atenção ao estudante é vinculado à vice-reitoria de graduação em parceria com a Divisão de Recursos Humanos. Desde 2007, está em funcionamento na UPF com a proposta de auxiliar estudantes da universidade. Tem como princípio o investimento na aprendizagem. Por isso, os 17 profissionais que realizam o atendimento estão participando de uma qualificação durante as férias. Retomamos todos os projetos do setor para que toda a equipe conhecesse. E os projetos, eles vão modificando, eles vão tomando outros formatos. Então, a gente pôde conversar, toda a equipe presente pôde conversar. A gente trabalha, está trabalhando com filmes, dinâmicas de grupo, trabalhamos relaxamento de corpo também. O nosso eixo, o nosso foco é o trabalho que o SAIS desenvolve dentro da saúde mental, da psicopedagogia, da inclusão, da acessibilidade. O SAIS é dividido em quatro áreas. tecnologia assistiva, atendimento e acompanhamento psicopedagógico, atendimento e acompanhamento psicológico e programa de apoio à aprendizagem do estudante. Os funcionários, entre eles fisioterapeutas, psicopedagogos, psicólogos, médicos e tradutores de Libra, participam da qualificação. Como o nosso setor, ele atende os alunos com deficiência, né? Então, e também a gente cuida de toda a acessibilidade do campus, ela vem ao encontro de tudo que o MEC está nos solicitando, né? Referente à acessibilidade desses alunos e a permanência deles hoje na universidade. O canal de notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao meio-dia e trinta. E você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos, sete e meia da noite e dez e meia da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto